Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé e estou passando aqui para a nossa resenha sobre o futebol. Eu quero falar sobre a novela que parece que está terminando ao fim do Ferreira e também do atacante Elias. Dois atacantes criados na base do Grêmio, o Ferreira que vinha num processo judicial contra o Grêmio e o Elias que tem os representantes, os empresários, tentando afinar os últimos detalhes para que ele possa renovar o contrato. É sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá então. Na manhã desta sexta-feira, o meu colega lá de rádio e TV Bandeirante, César Cidade Dias, colocou uma informação no canal do YouTube dele de que tem um final feliz da novela Ferreira porque o César tinha informação de que uma reunião nesta sexta-feira selaria, digamos, a paz entre o Ferreira e seu representante, o empresário Pablo Bueno e a direção do Grêmio. Pois bem, essa informação do César Cidade Dias realmente é completamente correta, a situação está andando muito bem para que na próxima semana tenha o encaminhamento da renovação do Ferreira. Bom, eu busquei alguns outros detalhes. Por exemplo, a reunião não aconteceu hoje, a reunião aconteceu ontem. Mas deixa eu fazer uma ordem cronológica rapidamente dos fatos aqui. O Ferreira tem contrato com o Grêmio até junho do ano que vem, até junho de 2021. O que acabou acontecendo? O Grêmio procurou o Ferreira para que o Ferreira renovasse esse contrato, até porque o Renato começou a dar oportunidades para o garoto, e ali ele acabou criando um valor de mercado maior pela exposição que tem de jogar no Grêmio. E claro que o Grêmio entendeu que ali na frente poderia chegar algum outro interessado e o Grêmio teria que valorizar esse jogador. Mas quando o Grêmio foi procurar o Ferreira para essa prorrogação de contrato, o Ferreira e seu empresário, o Pablo Bueno, naquele momento entenderam que não era hora ainda para se discutir renovação de contrato. Tinha muito tempo. O que acabou acontecendo? O Grêmio não continuou dando oportunidades para o Ferreira, deixou o Ferreira treinando juntamente com o grupo da transição. Nesse meio tempo, o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira, juntamente com o seu staff de trabalho, entrou na Justiça do Trabalho contra o Grêmio, solicitando uma rescisão de contrato. Bom, isso não foi possível. O Grêmio acabou com o recurso, pelo menos no primeiro momento, superando essa situação. E aí começou a acontecer, digamos, alguns ruídos de comunicação. Por quê? Porque o Pablo Bueno deu várias entrevistas para várias emissoras, jornais, sites espalhados, não só aqui pelo Rio Grande do Sul, mas também pelo Brasil. E nessas entrevistas, o Pablo Bueno foi bastante ácido, né? De certa forma, criticando a atitude de alguns dirigentes integrantes do Grêmio. O que acabou acontecendo? O Ferreira concedeu entrevista também para canais de YouTube e também foi bastante ácido. E o Grêmio, por sua vez, ali estava estabelecido um racha entre o Grêmio e o Ferreira. Bom, eu fui procurar algumas informações há cerca de dois meses e coloquei aqui no canal o seguinte. Olha, o Ferreira está dando tchau, não tem mais clima nenhum para que o Ferreira permaneça no Grêmio. O Grêmio não vai prorrogar o contrato. Na verdade, o Grêmio quer prorrogar um contrato, mas a própria gestão de carreira do Ferreira não concordava com isso. Bom, mas o futebol, como diriam os poetas, é muito dinâmico e as coisas mudam, pois realmente mudou. O que acabou acontecendo? Na terça-feira, eu entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o empresário do Ferreira. Mandei um recado de WhatsApp para ele perguntando se tinha alguma alteração. Na terça-feira. E o Pablo Bueno garantiu que não, que não tinha nada, que ele não sabia de nada, que ninguém tinha procurado ele. Porque eu já tinha essa informação de que realmente essa reaproximação poderia acontecer. Bom, terça-feira é isso. Na quinta-feira, ontem pela manhã, o Pablo Bueno estava chegando no Brasil. Ele que está morando atualmente na Ucrânia, onde cuida lá da carreira mais próxima do TT, que é jogador do Shakhtar Donetsk. Ou seja, na terça eu perguntei, não tinha nada. Segundo ele, na quarta-feira ele pegou um avião, quinta-feira pela manhã ele estava aqui no Brasil. E essa reunião aconteceu ontem. Hoje teve, pelo que eu apurei das últimas horas, um contato telefônico. Mas a reunião de representantes do Grêmio com o Pablo Bueno na Arena aconteceu ontem, na quinta-feira. Bom, pelo que eu acompanhei das últimas horas, na segunda, quem sabe na terça-feira, deve ser batido o martelo para essa renovação de contrato. Que vai acontecer até dezembro de 2023. Ele tem contrato até junho de 2021. Então o Grêmio fecharia um contrato até dezembro de 2023. Ou seja, fazendo um contrato de dois anos e meio. O Ferreira é bom jogador. Eu penso que foi feita, de certa forma, uma espetacularização. Hoje, no Donos da Bola, eu até citei. Olha, está se tratando do Ferreira como garrincha. Ele não é. O Ferreira é bom jogador. O Renato gosta dele. Não sei que clima ele vai encontrar depois junto ao grupo de jogadores. Porque é uma situação atípica. Em que ele entra na justiça contra o Grêmio. Tenta sair de uma forma forçada. Não vou entrar no mérito se ele tem direito ou não. Quem decide isso não sou eu. É a justiça. Mas fica um clima um pouco pesado. Eu penso que tem um fator aí que ele é fundamental nesse momento. As duas partes arrefeceram o ânimo. O Grêmio estava um pouco mais nervoso. Considerando que estava sendo prejudicado pelas atitudes do empresário do Ferreira. O Ferreira, por sua vez, juntamente com o seu empresário, tem todo o direito de buscar aquilo que considera que seja favorável a ele. Agora, o Ferreira perdeu, sem dúvida nenhuma, esse tempo todo fora do time. Ele poderia estar sendo utilizado pelo Renato Portalupe, que, repito, gosta muito dele. E constantemente utilizava ele, principalmente no segundo tempo dos jogos. E mais, a resposta do Ferreira era muito boa com a camisa do Grêmio. Então, segunda, quem sabe terça-feira, deve ser batido o martelo. O Ferreira vai permanecer no Grêmio. A menos que muita coisa mude de hoje até lá. A informação que eu tenho é essa. No máximo segunda, quem sabe terça-feira, se bate o martelo. São pequenos detalhes que ainda estão pesando nisso. E aí sai qualquer tipo de briga judicial do Ferreira e seus representantes contra o Grêmio. E ele deve assinar uma renovação de contrato até dezembro de 2023. Bom, eu coloquei para vocês aí também que eu ia falar sobre o Elias. O Elias é um atacante que foi o grande destaque do Grêmio na Copa São Paulo de futebol júnior. Jogador de 19 anos. Ele não é um centroavante, ele é um atacante de lado de campo, atacante de beirada. É um jogador que tem 19 anos e fez pelo menos metade dos gols que o Grêmio conseguiu marcar na Copa São Paulo de futebol júnior. É um jogador que acabou despertando interesse de algumas sondagens de alguns clubes, clubes do Brasil. Mas o Grêmio, embora já esteja demorando um pouco essa renovação, mas ele tem contrato até fevereiro de 2022. Ou seja, o contrato dele ainda é longo. Categoria de base você faz assim quebrado, até fevereiro, até junho. Mas a ideia do Grêmio é poder renovar, quem sabe, também por três anos. Ou pelo menos fechar assim, digamos, até 2024. Porque nós estamos em 20, ele tem contrato até dezembro, até fevereiro de 2022. E a ideia do Grêmio, pelo menos, é fazer o contrato, quem sabe, até 2024. Então faz 2024 com o Elias, faz 2023 com o Ferreira. Então são duas situações que já estavam virando novela. Mas pelo que eu tenho acompanhado as últimas horas, na semana que vem, deve ter batido o martelo. Renova o Elias, renova o Ferreira e vida que segue aí para duas outras opções de atacantes para o Renato Porta Lopes. Tá bom, galera? Abraça todo mundo aí. Dá o like no vídeo aí para a gente fortalecer a resenha. Dá o joinha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações. Abraço todo mundo. Até daqui a pouco. Abraço todo mundo.